Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Tony Ventura e vou falar de mais uma ferramenta fantástica que poucas pessoas conhecem ainda, mas a ferramenta revoluciona negócios, revoluciona a vida de pessoas com a sua facilidade de criar designs de documentos empresariais e outras coisas mais, tá? Impostos para redes sociais. Se não precisa saber de design, não precisa saber desenhar nada, Tracto.io Entrou na ferramenta, você pode criar propostas comerciais do zero ou com modelos já prontos, pré-formatados, muito lindos. Pode criar contratos, pode criar posts para diversas redes sociais, já com o tamanho certinho do seu post, pode criar um monte de coisa legal. Então você pode criar combinações, pode criar coisas, ideias na sua cabeça, modelos diferentes na sua cabeça. Você pode pegar um modelo que é para um assunto específico e usar para outro. Basta usar a criatividade. Isso fica pronto em poucos minutos, porque o modelo já vem pré-formatado, é super simples de usar e super intuitivo. Quer colocar um vídeo? Clica e arrasta o vídeo para a área de trabalho da Tracto. Quer colocar uma imagem? A mesma coisa, arrasta a imagem para lá e a Tracto já tem um banco de imagens de altíssima qualidade pronto para você. Ou você também pode colocar imagem direta do seu computador. Na Tracto, você pode colocar até botão de pagamento. Ou seja, você cria ali um contrato ou cria ali um produto seu, coloca na web esse documento e a pessoa navega por esse documento. E se ela quiser comprar, ela já clica em pagar agora. E o dinheiro já vai para você na Tracto. É muito bacana, vale muito a pena. Mas se você quiser criar um website, uma landing page, que é uma página de post, uma página simples, você pode criar e até criar o seu próprio e-book na Tracto. Seu livro digital. Olha, a Tracto é super completa. Eu praticamente não achei bug nenhum. Cara, fantástico. A curva de aprendizado também é muito pequena, porque de forma intuitiva você consegue saber mexer nela. E eu só mostro ferramentas assim, tá? Ferramenta intuitiva, rápida e simples. Que qualquer pessoa consegue trabalhar nessa ferramenta. A Tracto me ajuda muito. Eu tenho certeza que vai te ajudar também. E olha só, a Tracto é global, viu? Ah, no mundo inteiro a Tracto. Tem clientes do mundo inteiro, mais de mil clientes no mundo inteiro usando a Tracto. Espero que você tenha gostado dessa ferramenta. Olha só, fica ligado no próximo vídeo. Clique em curtir. Se inscreve no meu canal do YouTube. Tem muito mais ferramenta que eu tenho certeza que você não conhece ainda. Que eu vou colocar aqui nos vídeos. E eu vou passar estratégia em algumas ferramentas de como você usar. Tá bom? Tony Ventura. Tecnologia do jeito que você entende. Um forte abraço. E até a próxima ferramenta. E até a próxima ferramenta. E até a próxima ferramenta. E até a próxima ferramenta.